E aí galera do Tecle, hoje trazendo para vocês o Samsung A12, esse smartphone da Samsung que é bem bonito, é leve e está com preço excelente Você vai encontrar ele pelas lojas aí na faixa dos mil reais, mil e cem e alguns lugares com promoção até abaixo dos mil reais O A12 é um smartphone daqueles faz tudo, ele é básico, mas ele vai resolver para você que precisa tanto navegar nas redes sociais, assistir vídeo, jogar com ele E também, claro, utilizar ele para o seu dia a dia, se comunicar numa boa, ele é um smartphone que é completinho Vai resolver sim os seus problemas, se você está pensando em trocar de smartphone, quer um smartphone e não quer pagar muito mais por ele O A12 é uma boa opção, vamos trazer detalhes desse smartphone para você Primeiro, Android 10, esse Android já está atualizado, vai ser atualizado para o 11 Então, fique tranquilo com relação a isso, a Samsung já se prontificou a dar três atualizações para os seus smartphones Então, legal que você já tenha um smartphone que vai receber uma atualização em breve Esse smartphone, o A12, ele foi lançado em abril do ano passado Então, não é um smartphone muito antigo, está completando um ano Você vai encontrar ele nas lojas aí por um bom preço, então é uma boa opção Dimensões, tamanho dele, 16,4 de altura, 7,5 de largura e quase 9 milímetros de espessura Pesa aí 205 gramas Quando você pega esse smartphone, você sente que ele não é um smartphone leve É um smartphone que tem um conjunto, até porque ele tem uma boa bateria de 5 mil miliamperes E olha que bonito que ele é Essa textura aí que você está vendo lá atrás, é uma textura, ele é plástico, essa traseira de plástico É uma textura, é uma textura assim antiderrapante, é bem bacana Ele te dá firmeza assim quando você pega o smartphone, é bem legal Além disso, além do bom preço que esse smartphone tem Vamos falar do conjunto, do que traz, o que tem dentro desse smartphone Ele é um Dual SIM, ou seja, você pode pôr dois chips de operadora nele Ele também é nano sim, aquele chip pequenininho, 4G, não é 5G essa versão, tá gente? 4G Tá aí, One UI 2.5, Android 10 vai ser atualizado, vai receber um One UI 3.0 em breve Vamos aguardar, a gente vai mostrar aqui no canal quando isso acontecer Além dele ter essa tecnologia, ele também tem um bom processador É um processador MediaTek, é um P35, o MT6765 É um processador octa-core com 4 núcleos rodando a 2,3 GHz Cortex A53 e 4 núcleos rodando a 1,8 GHz Então ele é rápido, não é dos mais rápidos, obviamente Não é um topo de linha, é um smartphone de entrada Mas é um smartphone que vai resolver para suas redes sociais Ele tira boas fotos, o smartphone chama atenção também por isso Daqui a pouco a gente vai falar da categoria das imagens desse smartphone Mas ele por ser um smartphone de entrada, a Samsung já deu um up Nesse smartphone, ele já tem um conjunto mais interessante do que os antigos smartphones da Samsung Os de entrada, que eram muito básicos Perceba que esse smartphone, ele tem, além desse processador que eu já citei O MediaTek, ele também tem uma GPU, uma placa gráfica PowerVR GE8320 Essa placa é uma placa boa, vai rodar boa parte dos jogos Vai rodar os jogos da Play Store Você vai conseguir fazer muita coisa com esse smartphone Trabalhar com multitarefa, abrir vários aplicativos ao mesmo tempo E veja, dos 4 GB de RAM que ele tem, 2 GB ficam disponíveis para você utilizar Isso é legal, principalmente se você abre muitos aplicativos ao mesmo tempo E você tem esse recurso aí, que a Samsung disponibiliza também Para limpar a memória e você ter lá mais espaço para você poder trabalhar com ele São 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna E isso é bom, é o mínimo hoje, né, para o smartphone Não dá para você comprar um smartphone com menos de 64 GB de memória interna Por quê? Porque os aplicativos hoje ocupam muita memória do smartphone E se não, você já deve ter comprado um smartphone com pouca memória E fica toda hora, memória cheia, memória cheia E você tem que ficar apagando coisas E com 64 GB, realmente, hoje é o básico para você partir aí Para ter um smartphone por um bom tempo, né Para ficar sem ter problemas com ele Bom, além disso, você pode expandir também Já que 64 GB para você parece pouco, né Até porque uma parte desses 64 GB já é ocupada pelo software, né Que vai no aparelho, pelo Android Você fica disponível só 47, em torno de 47, 48 GB Para ocupar com outras coisas Então, se você quiser colocar um cartão nele Você pode colocar um cartão de até 1 TB É muita informação dentro desse smartphone E essa tela desse smartphone também é uma tela bonita, viu gente É uma tela brilhante, uma tela bem definida Com 6,5 polegadas de tela Então, é um telão Esse telão é um TFT LCD Não é uma AMOLED Infelizmente, mas é uma clara, bem definida Você pode ver na tua tela Enxerga direitinho os ícones Não é uma tela escura É uma tela gostosa de você usar E enxergar, né É uma tela de atualização de 60 Hz Então, não é muito rápida no caso, né Vai ter alguns travamentos de vez em quando Pode acontecer Mas, para o básico, para o dia a dia Vai funcionar É uma tela HD, né Não é uma tela com alta definição Mas é uma tela básica para você utilizar É um smartphone de entrada, né A gente não dá para exigir muito Com relação à tela Câmera Isso que é legal a gente falar das câmeras desse aparelho Porque o destaque Como sempre, a Samsung faz boas câmeras E com o A12 não é diferente O A12 tem 4 câmeras É isso mesmo São 4 câmeras Sendo que a principal Olha aí, são 4 Perceba, embaixo ali o flash LED A principal tem 48 megapixels Depois tem uma ultrawide de 5 megapixels Que pega assim É uma área bem abrangente De cena, né Para você fotografar Depois tem uma macro e uma retrato Então, são 4 conjuntos de câmeras A principal tem 48 megapixels Depois 5 megapixels ultrawide Depois macro e retrato de 2 megapixels O tamanho do sensor desse smartphone também é bom São 2 polegadas As câmeras tem abertura não muito clara, né A principal de 48 tem 2 de abertura Esse diafragma de 2.0 não é dos melhores Não poderia ser 1.7, mas resolve Você entra para locais abertos, né É o ideal, né Celular não dá para você ficar fotografando em lugares muito fechados Mas mesmo assim, você pode perceber Eu arrisquei aqui dentro da loja fazer umas fotos E elas ficam boas, viu gente Incrivelmente boas Mesmo em local meio escuro Olha aí, dando um zoom na foto Você pode perceber Que fica interessante Claro, tem um pouco de ruído, né Ela dá uma borradinha por conta do ruído Mas, olha aí É uma boa definição Principalmente se você considerando Que está num lugar não muito claro Que é uma loja, né Iluminação artificial Quando você coloca ela no ar livre Aí a outra coisa melhora muito Tem estabilização digital Olha, não é comum Em smartphones na faixa de mil reais Ter estabilização digital O que é isso? Quando você vai fazer a foto Ela não fica muito tremida Ela corrige, né Digitalmente Ele corrige isso E as fotos Você não corre esse risco, né De ter fotos tremidas Isso é bom A ultrawide dele tem ângulo de 115 graus É um bom ângulo Tem autofoco Tem foco por toque Você tem flash LED Como eu já disse HDR E detecção facial E a câmera frontal dele tem A câmera de selfie, né Tem 8 megapixels Convertura 2.2 Também é boa Sobre os vídeos Ele filma em Full HD Tanto na principal Quanto na traseira Então, ótima também Tá E conectividade Wi-Fi BGN Bluetooth 5.0 Tipo C É a entrada dele Para carregador de energia O carregador de energia dele é básico Não é rápido Mas em 2 horas e meia Mais ou menos Você já carrega ele E o A-GPS dele É o Glowlar A-GPS E o Baidu Os sensores Acelerômetro Proximidade E impressão digital Tem rádio Não tem TV E ele tem uma boa bateria Como eu já disse De 5.000 mAh Gostou do A12? Se já tem o A12 Deixe a sua opinião aí embaixo O que você acha desse smartphone Se você tem Quais são as suas impressões A respeito dele É legal a gente contar A respeito do smartphone Porque daí pode ajudar Outras pessoas também Que estão na dúvida Se compra Se não compra Né Esse é interessante Como eu falei Faixa aí dos mil reais Um bom preço Para um smartphone básico Mas um smartphone Que vai resolver O teu problema Beleza? Valeu E até o próximo vídeo